Oi gente! Oi! Senta aqui pra brincar! Ó! Isso! E ontem foi dia 5 de fevereiro e a gente completou 7 anos que a gente tá junto e ontem ele veio todo bonitinho com uma cesta de chocolate me deu com um cartão lindo e hoje eu tô programando uma coisa pra gente fazer juntos eu não sei se vai dar certo mas eu já consegui comprar ele nunca assistiu meus vídeos por isso que eu vou contar pra vocês então ele sempre quis fazer mergulho e ele nunca teve tipo coragem de, ah, vamos que eu vou fazer e no começo desse ano ele me perguntou, ah, eu vou fazer será que eu faço? Não sei o que, sabe? e aí eu entrei nesses aplicativos de desconto, sabe? que era R$250 e tava por R$139 e aí eu comprei só que a surpresa é que eu vou junto com ele eu tô nervosa porque eu não sei se vai dar certo e eu marquei pra amanhã e hoje ele tá trabalhando então tá sendo mais fácil de programar as coisas mas eu tô nervosa eu não sei se eu tenho coragem ainda de fazer esse mergulho é mergulho com um cilindro e tal e eu acho demais ele acha incrível por isso que ele sempre quis fazer só que eu nunca pensei em fazer e aí como a minha mãe tá aqui em casa ela vai junto e aí ela fica com o Miguel enquanto a gente vai fazer o mergulho e eu acho que nem passa pela cabeça dele e eu tô ansiosa essa noite eu quase não consegui dormir tentando programar alguma coisa pra fazer e tal mas eu acho que vai dar certo o que vocês acham? né meu amor? você vai ficar com a vovó brincando? na praia? hum? você fica? hoje tá um calor um calor e eu tô atrás do varal cheio de lençol mas eu tô ansiosa e hoje eu vou tentar fazer um bolo sei lá fazer alguma coisa porque ontem eu não consegui fazer nada e eu vou mostrar tudo pra vocês o que vai acontecer hoje eu não sei que horas que ele chega em casa então dá tempo de fazer muita coisa e aí eu tô aqui com o Miguel vou esperar ele dormir pra ver se eu consigo fazer o bolo né Miguel? a mãe nem chegou ai gente eu vi agora porque ele tá enjoadinho rasgou a gengiva dele saindo um dentinho aqui embaixo mamãe sabia que era dente você não é tão chorãozinho assim deixa a mãe ver morde o dedo da mamãe você tem um dentinho novo agora é? por isso que tá coçando? olha o sono tô vendo aqui uma receita bem facinha eu acho que o nome do bolo é nega maluca só que eu acho que eu não tenho um granulado pra pôr em cima e aí eu vou fazer um brigadeiro talvez, não sei vamos ver se eu acho que é bom eu nunca fiz esse tipo de bolo mas vamos ver então os ingredientes são 3 ovos 1 xícara e meia de açúcar 2 xícaras de farinha de trigo 1 xícara de achocolatado em pó 1 xícara de óleo 1 colher de fermento que ainda não tá aqui mas eu já vou pegar 1 pitada de sal e 1 xícara de água fervendo eu vou bater primeiro os ovos o açúcar o óleo o chocolate e a farinha depois a gente acrescenta a água e depois o fermento o açúcar e quando eu vou pegar 1 xícara de árepenHE o àhon 1 2 xícara de água 1 xícara de tchau o àhon o rádio e já vamo o här o áhon o o o o o as Vou pegar! Cadê a vaca? Olha ele abrindo a porta! A força da criança! Que horas? Quase 8 horas! E ele ainda não chegou! Mãe, o que você acha da minha ideia? Eu acho que ele já sabe Mas ele não sabe que eu vou Ele sabe, ele desconfia Mas ele não sabe que eu vou junto Vai ser uma surpresa Mas ele descobriu porque ele tem a senha do meu e-mail Tem do e-mail, história do cartão Não tinha como eu esconder que eu estaria comprando uma coisa sem ele saber Só se fosse no dinheiro, que nem eu fiz no dia do namorado Já que ele não chegou, vou aproveitar para ir arrumando as coisas do Miguel Eu vou tentar pegar as coisas de praia, sunga Essas coisas eu nem sei que roupa que a gente tem que colocar Acho que ele deve ter a roupa lá, né? E aí amanhã eu não sei o que eu vou falar Mas eu vou tentar tipo Munda no carro A gente vai para algum lugar e eu vou te levar Uma coisa assim Mas eu vou filmar tudo para vocês amanhã Onde você vai? E aí eu vou levar umas fraldinhas dessa daqui pro Miguel Ó, de praia Vou tentar arrumar as comidinhas dele também Porque ele vai ficar com a minha mãe E aí se ele quiser mamar ela vai ter que ir entertendo ele Oi filho Vai ter que ir entertendo ele com alguma comidinha, com alguma coisa A hora que ele chegar eu vou falar que a gente tem que ir no mercado Alguma coisa assim Ou eu vou amanhã cedo Não sei Elogia o bolo da sua mulher Não fala assim Tem que falar que tá bem gostoso Que delícia Não tá cru? Cru? A carinha do Miguel Todo sujo de comida Melhor bolo da vida Oi linda Que laranja gostosa É uma coisa que você sempre quis comer Todo mundo já sabe né? Já, todo mundo já sabe o que que é Todo mundo já sabe e eu que quis comer Sim Amor, só você pensar o que eu sempre quis comer Automaticamente não é um restaurante Porque se você ir depois do almoço Não vai ser um restaurante Se você não almoçar você pode comer lá Tá, mas não é um restaurante Ai amor, tem tanta coisa que você tem que comer É Mas fala porque que eu falei que tinha que marcar o horário Que você disse que tinha um fator A chuva Ele achava que se chovesse não ia dar pra ir em lugar nenhum Mas não sai de nada Não sente Daí não é Se a chuva não vai atrapalhar Não é o que eu tava imaginando É um lugar coberto É um lugar coberto É de comer Então a chuva não vai ter problema nenhum Não Você sempre fala pra todo mundo Nossa, eu sempre quis comer isso Isso? Se eu tivesse coragem eu sempre comeria isso Então eu não como porque é caro É Mas só que como é um dia especial É um lugar caro então Pode ser que sim, pode ser que não Eu nunca fui Talvez você possa ter ido nesse lugar e não ter comido o que tem lá Eu vou tomar banho sem ficar aí pensando, tá bom? Eu não fui um joinha pra você Ai gente, agora eu tô aqui no banheiro Ele tá doidinho pra saber o que que é Eu vou tomar um banho agora E depois já vou dar banho no Miguel já pra gente ir dormir E ele tá lá pensando, pensando, pensando Ele acha que é coisa de comer e não sei o que Mas ele acreditou no que eu tô falando Amanhã eu vou filmar tudinho pra vocês Pra ver se ele gosta da surpresa Como é que ele vai reagir Então fiquem ligadinhos no canal Que amanhã eu já tento liberar pra vocês O vídeo de amanhã De terça-feira, tá bom? Um beijo e até amanhã!